No sentido da imaterialidade, são todos conceitos de diferentes movimentos, mas muito importantes na arquitetura contemporânea. É um percurso, às vezes é um percurso mais reto, às vezes é um percurso mais tortuoso, mais dinâmico. Agora, sempre que possível deve ser um percurso mais prazeroso, enfrentando os desafios que a gente tem. E essa condição de estar sempre em movimento, eu acho que é importante na arquitetura. E esse movimento faz com que a gente fique também sempre atento ao que a gente faz no resto do mundo. O tempo é um elemento muito instigante, muito importante, porque no meu caso é quando no desenho a arquitetura fica um pouquinho abstrata. O tempo me deixa o projeto abstrato quando eu estou concebendo. Esse tempo não é o atemporal. Não é o atemporal. É o tempo onde o projeto quase que anda ou corre de uma forma abstrata. Esse corre e anda, o tempo pode ser desde o tempo de algumas horas ou o tempo de 30 anos atrás ou 20 anos pra frente. O futuro, eu acho que é uma coisa, pra mim, provavelmente é o motivo mais instigante, mais desafiador. O passado é importante, foi importante pra mim na minha formação, foi importante pra mim conhecer e compreender a história. Mas a minha formulação, o meu trabalho é para o futuro. E eu acho bonito isso, de ver que caminho a gente enxerga no futuro. Eu como arquiteto, ou o músico, ou o cineasta, ou o político, como eles enxergam o futuro? Eu acho que é uma coisa muito bonita, muito desafiadora. Eu não me incomodo muito, não me preocupa muito, se há outros planetas com homens ou não. Eu acho que estão um pouco distantes de mim. Eu me preocupo com o bem-estar de todas as pessoas da nossa humanidade. Eu acho que é um desafio muito importante, social, que nós temos que saber enfrentar nessas décadas todas pra frente. Eu acho que, eu não tenho medo das grandes cidades, desde que haja uma harmonia entre as áreas construídas e as áreas públicas. E essa reconquista de áreas públicas, eu acho que é uma coisa, é um desafio muito importante. E isso faz parte da própria relação entre a cidade, a paisagem e a natureza. O ideal é pela uma arquitetura que seja bonita, uma arquitetura que represente a minha época e que seja possível de ser aproveitada por todos. Ou seja, por uma sociedade mais justa. Esse é o grande ideal que eu tenho. É uma coisa difícil? Sim, é uma coisa difícil. Mas eu acho que é o desafio que eu tenho pra fazer esses projetos. E aí 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 E aí